Oi, estamos aqui de volta para falar com vocês, né? Dia 1º de outubro, tem tanta novidade nesse dia. É o dia do idoso, é o dia internacional da música e é o dia, sabe de quê? Do sorriso. Eu amo sorrir. Sorrir faz bem para a alma, sorrir faz bem para o meio onde a gente vive, o mundo fica mais leve, mais tranquilo. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre o Dia Mundial do Sorriso? Este dia é comemorado anualmente sempre, 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 na primeira sexta-feira do mês de outubro. Esta data lembra a importância de um gesto simples que agrada a todos e faz um mundo melhor. Sorria! Este dia foi comemorado pela primeira vez em 1999 e desde então vem ganhando muitos adeptos. Ele foi criado a pedido do desenhista americano Heavy Ball. Vocês conhecem, né? Aquele círculo amarelo soridente que ficou conhecido mundo afora e se tornou um ícone mundial. Então, eu andei pesquisando, olhando e achei legal algumas frases sobre sorriso que eu achei bem interessante e resolvi trazer para vocês. Vamos ver algumas delas? O sorriso é o idioma mais universal que existe. Vamos ter rugas, mas que seja de tanto sorrir. Sorria, sorria abre caminhos, desarmos maus-humorados, contamina. Mas, sorria com a alma, não apenas com os lábios. É mais fácil obter o que deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Ria e o mundo rirá com você. Ronque e dormirá sozinho. Eu amei essa. Aí, vem também alguns benefícios do sorriso. Porque se nós fôssemos ficar aqui falando de sorriso, sorriso e seus benefícios que são inúmeros, nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Mas a gente aceita que você fale aí nos comentários os benefícios que o sorriso pode trazer para a vida da gente. Eu vou te dar só alguns exemplos, tá bom? Benefícios do sorriso. Ele provoca empatia nos seus círculos de amizade. Torna a pessoa mais atraente e aberta a relacionamentos. Reduz o estresse e a pressão arterial. Aumenta a longevidade. Então, aproveite e sorria neste dia do sorriso. Essa é uma dica do Grêmio Musical Pra Que Quer, do Rotary Club São Gonçalo Paraíso, da Oficina da Poesia e Criação e também do Elos Club Teresófolis. Sabe? E tem uma música muito legal, que é uma versão de Charles Chaplin, aquela música Smile, lembram? Então, entrem na internet, pesquisem. Tem uma versão dela muito interessante em português. Mas nesse dia de hoje e em todos os momentos da vida, sorria. O sorriso faz muita diferença. E eu deixo aqui o meu sorriso para vocês. Beijos e até a próxima.